E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de animação E hoje eu vou ser direto ao ponto E vou falar sobre O dia que eu e meu amigo A gente ficou preso Na sala de aula E não, não é isso Que vocês estão pensando não Vê se para de pensar Merda hein Mas eu já falo direitinho Sobre o dia Que eu e meu amigo ficamos presos Na sala de aula Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo Olha o Damieta editor Eu que sou editor, vou colocar a meta aqui, peraí peraí Era mais um dia normal Na sala de aula E eu estava junto com meu amigo Rafael Inclusive Rafael Se você estiver vendo esse vídeo Salve para tu Então é mó gente boa Eu não me lembro o que fomos fazer nessa sala Mas só me lembro que a gente entrou na sala Fechou a porta e... Rafael Rafael Fudeu A gente está trancado aqui Aí ficamos lá Presos Sem poder fazer nada E a gente viu a janela E pensou Hum... Por que que a gente não pula na janela Tá Eu tenho que admitir Não era algo tão alto assim É que nem nessa imagem que eu estou demonstrando Mas A gente tinha O que? Uns 10 ou 11 anos Então tipo Pra nós era bem alto E Nós pensamos muito bem sobre essa decisão E... Bora Tchau 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 Tá bom Não foi isso que rolou Na verdade a gente só teve um cagaço E não foi E... E veio alguém que nos conseguiu tirar de lá E depois disso nós fomos pra sala E continuamos estudando Até irmos para casa Enfim Gente Desculpa por esse vídeo mais... Mais curto Mas tipo Acontece que Eu estava... Eu... Agora no momento que estou gravando Já são tipo Uma e vinte e oito da manhã E amanhã eu tenho Tenho prova Porque estou em semana de prova E não podia deixar de Trazer algum Algum vídeo pro canal E se vocês gostaram Deixe seu like Para o canal E até pronto o vídeo Falou Tchau 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 Tchau